Tom, conta pra gente o que vai rolar no Altas Horas. Abre seus contínuos, assista em cena. Vamos chegar na chute, agora direto de Orlando. Passando para cá, na perna, tocando a cara para a gente. Bateu, gol! Gol! Se você não entendeu nada, a gente explica. Vamos conversar muito, muito, muito. E cantar ainda mais. Vamos dar as mãos, um, dois, três. Quem errar o máximo perde a vez. Depois do BBB, se prepara que tem surpresa. Aê! Mentira! Eu babo demais por ela. E o meu desejo é só vê-la feliz. Se ela tá feliz, eu tô bem. Oi, minha gente, boa noite. Tá começando mais o Altas Horas. Bem-vindo! Bem-vindo! Hoje com a gente aqui... Tom Cavalcante... Tasha! Tasha! Bem legal! Carla Pérez, Shanti! Jean Giovanni! Tudo nobre, minha gente! Tem muita gente legal ainda que vai entrar forte conosco aqui. E plateia! Ei, plateia! Dá um oi pra gente aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Tom. Bem-vindo. Obrigado, Serginho. Mais uma vez, mais uma vez. Parabéns, tá, Serginho? Parabéns pelo programa que você... Quebrando barreiras. Você tá fazendo um programa lindo. Um programa que tá fazendo bem a família brasileira. A gente tá em casa. Agradece. Penhorosamente. Agradece de coração pela alegria que você tá passando com os seus convidados. Hoje eu aqui, mais uma vez, cheio, cheio de honra. Ah, obrigado. E cheio de energia. Muito obrigado. Sasha. Bem-vinda, viu? Sasha. Muito obrigada. Eu tô muito feliz de estar aqui, de verdade. Ah, eu também. Muito feliz. Muita gente falou. Eu te conheci muito pequena. Uma vez eu fui fazer uma entrevista com a sua mãe aqui na frente, no hotel. Você ainda tava lá, mas já... Ô, Sasha, você já morou em países diferentes, né? Sim, sim. Eu morei nos Estados Unidos. Eu morei em Nova York pra fazer faculdade de moda lá. Ótimo. A gente vai conversar hoje muito. Tá. Tá. Opa. E aí, Carla? E aí, Xande? Bem-vindos, viu? Oi, Serginho. Oi, Serginho. Obrigada pelo convite mais uma vez. A gente fica honrado demais, né? De poder participar. Me dá uma boa noite também pra toda essa plateia virtual, que eu tô amando isso, gente. É, tá demais. Muito obrigado. A todos os convidados, você. Que Deus abençoe. Verdade, Serginho. Achei fantástica a questão da plateia. Um beijo aos nossos amigos, colegas que estão hoje aqui também. A galera de casa que tá assistindo a gente. Sempre uma honra estar com você. Ótimo. Vamos conversar muito, muito, muito. Jean Giovanni. Brigadão, viu? Pela vinda. Obrigado a você pelo convite mais uma vez. A gente tá se revendo mais uma vez, né? É. Lembrando os primeiros programas que fizemos juntos, né? Isso mesmo. Um abraço pra você e a galera de casa. Mais de 30 anos de amizade, né? É isso mesmo. E de cumplicidade também. Parabéns pelo tanto que você se inventou e levando essa alegria pra galera em casa também. Parabéns. O seu programa tá excelente. Obrigadão, obrigadão. Hoje a música com eles aqui vai ser... Eles tão fazendo um trabalho de... Que os músicos chamam de releitura, não é? É verdade. Que já já a gente vai ouvir. Fechou. E o nosso sambista maravilhoso, Dudu Nobre, como vai? Muito obrigado pela vinda, viu? Bom te rever, querido. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui, poder estar aqui com grandes colegas. Sasha, que a gente viu pequenininha. Vi Sasha na barriga da mãe dela. Eu lembro que a gente tinha na Casa Rosa lá, coisa e tal. O pai dela plantando bananeira, aquele negócio todo. Hoje o pai dela é um grande amigo meu. E o maior prazer ver o quanto você virou uma menina linda. Parabéns. Obrigada, obrigada. E o Tom aqui, né? O Tom é o melhor. O Tom... Igual o Tom não tem. Olha ele aí. Olha lá. Aliás, falar em Tom, eu vou pedir... O Tom faz imitações musicais perfeitamente. Assim, canta muito bem pra isso. Não é só ir no show dele. E faz imitações de políticos também. Eu sou um gestor. Trabalho pelo povo de São Paulo. Acelera. A questão toda, pô, é que você tem que entender o que tá acontecendo. Por que, companheiro, tá dando um trabalho pra voltar a esse negócio aí de política? Ah, porque é diferente de você tá pensando, ou não, do que você quer dizer. Brasileiros e brasileiras, continuo no Maranhão me escondendo do Covid. Naturalmente que é impossível que você possa estar estabelecendo a reta de democracia pra que o país possa melhorar, mas vai melhorar. Porque você tem a capacidade de saber o que é o problema do Brasil. Ou é, ou não é o problema do Brasil. Desceridamente, o que se tem de verdade é dizer que a coisa tá aí pra ser coisada. É isso. Muito bom. Vamos aplaudir aqui, Tom. Muito obrigado. Muito obrigado. Pode rolar pedido? Pode rolar pedido pro Tom daqui a pouco? João Canabrava. Criança, agora o governo Guilherme está aqui na cena. Agora o programa do Seja Mais Lindo do Quest. Abre seus curtidos, assista-se em cena. Vamos embora a Dandia. Vamos embora a Chimda agora direto de Orlando. Passando para cada perna, tocando a cara pra gente. A gente trabalha a bala, 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 a gente faz a língua do povo, passou pra Sasha. É a banda junto com a gente que os quebra a produção direção bateu no Google. Gool! Muito bom. Eu falo muito rápido. Ô, Sasha, esse período. Eu falo muito rápido. Eu falo muito rápido. Eu falo muito rápido. Jesus. Ele pensa até mais rápido do que ele fala. Talvez essa minha influência seja um dos repentistas do Nordeste, né? Que depois passa, depois alcança o rap. Então, assim, vem de lá, vem de banda, vem de frente, é o Dente. É uma coisa assim meio maluca, mas estamos aí. Ô, Sasha, como foi essa pandemia? Quer dizer, continua sendo, tá uma tragédia, mas tem mais de um ano, né? Durante esse ano, o que que você fez? Eu passei quatro anos fora. Na verdade, foi três anos e pouquinho. Não chegou a completar os quatro anos porque eu vim durante um feriado em março e aí as fronteiras fecharam. Sim. E aí eu fiquei. Já ficou direto? Fiquei direto e aí eu me formei online, me formei daqui. Então, eu aproveitei realmente pra ficar com os meus irmãos, com o meu pai, com a minha mãe, enfim, com o João. O João mora aqui, né? O João mora em São Paulo, sim. O João tá noivo? É noiva? Tô noiva. Com o anel de noivado, tudo assim, né? Parabéns, parabéns. Vai ser um casório que eu vou te falar. Vai ser um ilairariê. Ó, essa dupla tá fazendo um trabalho lindo. Maravilhoso. Como é que vocês resolveram regravar do modo de vocês essa dupla tão incrível da nossa história? Bom, na verdade, a gente sempre cantou músicas do João Mineiro Marciano nos barzinhos, quando a gente cantava nos barzinhos, nas churrascarias, onde a gente tinha os nossos showzinhos antes de gravar o disco, a gente cantava músicas do João Mineiro Marciano. E nessa pandemia, a gente teve bastante tempo pra pensar muito, né? Tempo foi o que a gente mais teve, né, Sérgio? É verdade. Inclusive, a gente passou praticamente a existir mais frequentemente na internet nesse período, né? Fizemos várias lives aí. Inclusive, agradecer o pessoal que se inscreveu no canal do João e Giovanni Oficial no YouTube, que é muita gente. Ficou muito legal. E, a partir daí, a gente teve essa ideia pra prestar uma homenagem a essa dupla, que são dois caras que fizeram muitos, muitos sucessos. A gente gravou 30 deles, né, Giovanni? E a gente gravou um DVD de forma segura. A gente já faz um tempo atrás, só mostrando o palco, só o palco mesmo que estava filmando. E foi maravilhoso. Uma regravação de 30 sucessos da carreira do João Mineiro Marciano. Um abraço à família toda deles, à Alexandra, que é esposa do Marciano também. Enfim, a toda a família. E das últimas vezes que o Marciano teve, foi aqui. Você me pede no lugar que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre desqueça Lembra quando ele teve? Ele veio todo de branco, né? De óculos, assim. Era muito simpático. Vamos ouvir, então? Vamos ouvir. Ainda ontem, chorei de saudade. É lindo. E todo mundo em casa, ó. Cantando, né? Vocês cantam demais. Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre desqueça Posso fazer a sua vontade atender o seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem, chorei de saudade Relendo a carta, sentindo perfume Mas que fazer com essa dor que me invade? Pessoal, uma surpresa, uma surpresa. Daqui a pouquinho a Sasha não tá sabendo Mas no próximo intervalo a Xuxa vai entrar aqui de surpresa E tem outra coisa, a Xuxa faz aniversário hoje Então daqui a pouquinho no próximo bloco ela entra aqui, tá bom? Daqui a pouco. Tá lindo. O dia inteiro te odeio, te busco, te caso Mas dos meus sonhos de noite te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém roube nem tira Melhor estranhar Melhor estranhar a verdade que amar a mentira Ainda ontem, chorei de saudade Relendo a carta, sentindo perfume Mas que fazer com essa dor que me invade? Mata esse amor ou me mata o ciúme? É, Jean Giovanni, muito bom! Aplaudir, minha gente! Que lá tá aí em casa aí! Isso aí! Muito bom! Você conhece tudo de sertanejo também, hein? Não, eu... A maioria dos sertanejos já cantou aqui no seu programa, né? Já, já cantou Agora a minha memória é zero Não, mas essa você cantou toda É, eu tenho seis trechos, seis trechinhos Essa música é do Moacir Franco, você é isso? É, Moacir Franco Grande Moacir Franco É Eu quando me entendi de gente eu comecei a imitar Moacir Franco Ah, é? Cantando Legal Eu jurava que você imitava o Chitão E ele é engraçado também E eu pareço... O pessoal sempre confunde... Me confunde com o Chitão também, não é isso? Se eu colocar a máscara O pessoal pensa que é o Chitão Não tiraram foto com vocês? Já tiraram foto comigo? Já passam no aeroporto Chitão? Eu digo... Só um minutinho, volto já Vou chamar o Chororó É, Carlos, vocês estão em Orlando, é isso? Estamos A gente tava no Brasil até pouco tempo Essa semana, né? A gente veio essa semana pra cá É verdade Chegamos agora A gente tinha umas coisinhas pra deixar em ordem aqui Os meninos retomando a vida também Um bocado do calendário aqui É, e a Camille vai formar daqui uns dois meses, né? Em junho Então estamos deixando as coisas aqui em ordem Mas aí eu já retorno em abril agora Daqui a pouquinho eu já volto A gente tem algumas coisas nossas lá O Harmonia A gente tá desenhando um projeto novo Com fé em Deus a gente consegue gravar ali em maio Mesmo tudo acontecendo Mas a gente quer fazer acontecer Pra nossa torcida, o nosso povo ter Ter coisa nova, ter música nova Ouvir, se alegrar um pouquinho no meio disso tudo É, isso mesmo O Xande já conhecia a Carla E a Carla não conhecia o Xande É isso? Isso Exatamente, né? Eu, o Brasil e vários outros países já conhecia a Carla É verdade E aí foi num show? Foi num show que tudo começou? Foi num show, a Carla foi, por incrível que pareça, né? A Carla ouviu falar de um cara muito grande, de um cantor grandão que cantava e rebolava Eu fiquei imaginando que seria uma pessoa muito desendançada, né? Sim Porque não era comum a gente ver um homem grandão dançando a dança da Bahia E aí me falaram assim, ó, tem um Carla Pérez de calça na cidade aí Eu tô curiosa pra conhecer Porque na época eu tava apresentando o programa de televisão, né? E eu levava muitas bandas da Bahia pra se apresentar em São Paulo E aí eu fui pra conhecer a pessoa E foi pra lá Foi pra lá É verdade Foi pra um show nosso Lá em Salvador O Harmonia ainda não tinha acontecido Eu não tinha acontecido ainda Tava começando ali na Bahia, né? E aí, bom, convidei ela pra dançar E aí rolou Naquela dança, naquela coisa, naqueles olhares Chegamos aqui até hoje, Sérgio E por coincidência, no mesmo lugar que eu conheci o Jara Samba Exato Contigo é o Tchan, né? Inclusive Mesma casa de show Inclusive você é testemunha isso tudo, nosso padrinho em casamento Só, só mesmo Eu fico aqui de longe cuidando de vocês E vocês... Ainda bem que vocês são um casal super harmonioso do samba, né? Ainda bem Ah, que ótimo, é verdade Ah, eu fiz uma conversa com o Jacaré O mais antigo, o mais longevo dos Tchans, né? É, eles me chamam de Highlander do Tchan A múmia do Tchan Porque eu peguei muitas gera... Eu peguei muitas gerações do Tchan, né? E teve, no meio da conversa, uma... Uma reflexão Que foi a seguinte O homem que dança na Bahia Na Bahia tudo bem Porque todos os homens e mulheres gostam de dançar E não tem problema você sair vestido do que for E dançar do jeito que for Que em Salvador não tem problema nenhum Mas ele me falou que quando o Tchan ia, por exemplo, pra fora da Bahia Era um problema ver um homem dançando Bora, bota a mão lá na frente no agachado Bora, Serginho Bora, Serginho Bora, Serginho Tá ótimo, tá ótimo Bora, dia, 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 dia E o Xande é um cara que dança em palco também E a Carla, enfim, nem dá pra falar A gente sabe de tudo Queria que você falasse um pouco disso É verdade É verdade, Serginho Na verdade, assim No início Eu acho que ali Entre 99, 2000 Até 2004 Até ali Os primeiros 5 anos que a coisa tava acontecendo Eu sofria demais Inclusive sofria agressões Parece brincadeira falar isso Mas é verdade, né Já jogavam coisa em mim Uma vez jogou Uma pessoa jogou um tênis, assim Me xeriu, né E o sangue chegou a descer, assim Foi horrível Então existia muito essa pressão Muita bebida também Eles jogavam no palco Jogavam a bebida Isso geralmente E você quanto no jacaré Quanto no jacaré A Carla deve ter acompanhado tudo, né Que ocorreu com o jacaré E ele foi o primeiro homem A se expor dançando no Brasil inteiro No Brasil inteiro Então imagine o quanto não foi É Aí eu chegava, às vezes, assim Na cidade E havia xingamentos Né Justamente por conta De achar, sei lá Existia aquele preconceito Aquela coisa toda, né Nunca tive problema com isso Nunca, assim Me incomodava a questão da agressão Né Mas o que achavam Não achavam Eu sabia exatamente O que eu era Nunca me incomodei Com nada disso, não Mas existia essa questão E você, Carla? Então, assim Na nossa época Quem mais sofreia com isso mesmo Realmente era o jacaré É O O preconceito que nós Mulheres tínhamos Era Ah, esse é mulher E tá dançando É Ela é uma mulher da vida É Qualquer um pode mexer Qualquer um pode tocar Qualquer um pode Pode ter Né Eles achavam isso E assim Até pra eu entrar no grupo É Meu pai mesmo Ficou super preocupada na época Falava assim Minha filha Não é bacana você ir Porque as pessoas Vão te olhar com outros olhos Os homens Podem querer mexer com você E eu não vou estar lá Pra te defender Porque até 17 anos ainda Eu vivia com os meus pais E aquele cuidado de pai e mãe Era mais velha dos cinco filhos E aí eu falei assim Pai, eu vou correr esse risco Porque assim Eu sei quem eu sou E eu vou Eu vou estar colocando as pessoas No seu devido lugar E no início eu era bem 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 rústica Como diz Xande Bruta, bruta Era um pouco bruta Mas assim Era aquela questão de Até aqui você pode Passou daqui Esse quadrado é meu Claro Então se um homem passasse Mexesse comigo Passasse a mão Então às vezes Ele acaba também Levando uma mão usada diferente A mão dele era de um jeito meu Já era de outro Então infelizmente Isso eu fui aos poucos Tendo que ser dessa forma Um pouco mais agressiva Para que as pessoas respeitassem Agora assim Com o carinho das outras mulheres Das crianças e dos idosos As pessoas começaram a respeitar mais E os homens também a respeitar muito Porque eu falei isso Eu falei da parte ruim Que aconteceu aí nesse início Até ali em 2004 e tal Mas depois a coisa converteu Num amor profundo Dos homens, cara Porque aí virou Virou aquela legião de homens Dançando pelo país inteiro Inclusive até hoje, né? Tem assim Tem muitos dias Que eu virei referência E que ele Muitas esposas Esposas que entram no camarim No camarim Que falam assim Eu não aguento mais esse meu marido Ele chora até quando te ver Pode cantar para a gente, Dudu? Por favor É um prazer Vamos que vamos Quem é ela? Quem é ela? Que vai todo dia na cabela Fazer oração na senderbela E vem galazela por mim E me botaram Que a menina moça é nozela Quando ela está na janela Você me joga a beijo pra mim Quem é ela? Quem é ela? Que vai todo dia na cabela Fazer oração na senderbela Dizem que ela sela por mim Me botaram Me botaram Que a menina moça é donzela Quando ela está na janela Sempre joga beijos pra mim Me botaram Que ela tem por mim um chameu Todo lugar onde eu chamo Depois dela chega também E me olha com jeito de quem quer carinho Fico pensando sozinho Será que ela quer se não vem? Ou se eu for na mangueira Ela vai Se eu for na pautela, ela está Ela vai no cacique de rão Ela vai no cacique de rão Ela vai no pagode de xerém Ela vai no pagode de rancar Qualquer dia eu me empanto e tomo coragem Rezo e enfrento a imagem Do bom Jesus de Nazaré Meu senhor, por favor, me ouve minha prece Só tem a paz que merece Só tem amor Quem é ela? Quem é ela que faz todo dia na cacau Fazer oração, acender vela Dizem que ela sela por mim Me contaram Me contaram Que a menina moça é donzela Quando ela está na janela Sempre joga beijos pra mim Quem é ela? Quem é ela que faz todo dia na cacau Fazer oração, acender vela Dizem que ela sela por mim Me contaram Me contaram Que a menina moça é donzela Quando ela está na janela Sempre joga beijos pra mim Me contaram Que ela tem por mim um chamego Todo lugar onde eu chego Depois ela chega também E me olha um dia De quem quer carinho Fico pensando sozinho Será que ela quer ser meu bem? Ou se eu for na mangueira ela vai Se for na ponteira ela está Ela vai no cacique de rã Ela vai no escasso de sá Ela vai no pagode de rã Ela vai no pagode de rã Ou se eu for na banqueira ela vai Se for na ponteira ele está Ela vai no cacique de rã Ela vai no escasso de sá Ela vai no pagode de xerê Ela vai no pagode de rã Tipo, tipo, robô, milho No pagode da sabiar Ela vai no pagode xerê Ela vai no pagode de rã Ela vai no pagode de rã Ela vai no pagode de rã Ela vai no pagode dançar Ela vai no pagode, xeré Ela vai no pagode dançar Dudu Nobre, minha gente! Aplausos a ele! Muito obrigado! Ô, plateia, vocês podem fazer perguntas para os nossos convidados. Quem gostaria de fazer a primeira, por favor, levanta a mão. Quem gostaria, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Aqui, você de vermelho. Aqui, você que levantou a mão, tá com uma blusa vermelha, cabelo cacheado. Como é seu nome? Iris. Iris, de onde você fala, Iris? De São Paulo. Para quem é sua pergunta? Para a Sasha. Por favor. Ela falou que morou um tempo em Nova York para estudar moda e eu gostaria de saber para ela contar um pouco como foi a experiência dela. Claro. Primeiramente, gente, o e-plateias é muito legal ver a produção inteira que é o rostinho de todo mundo aqui. Para mim, foi incrível poder ter essa experiência, ter oportunidade de estudar em Nova York, porque, por mais que seja uma cidade bem caótica, barulho o tempo todo, bastante transo, as pessoas estão sempre na correria, tem um charme. Eu costumo dizer que Nova York em si, esse barulho inteiro, tem uma certa poesia. A faculdade em si, ela foi uma faculdade bem puxada, mas valeu a pena, porque eu tive a oportunidade de não só estudar moda, mas me aprofundar em sustentabilidade também, que é uma paixão minha. E, na minha opinião, um dos grandes problemas da moda é que... Tipo, a forma que polui, a forma de produção e poder ver, estudar alternativas e caçar, realmente ir atrás e ver pessoas com essa mesma paixão, para mim foi muito incrível. E morar sozinha foi me virar, né? E assim, eu sempre morei com os meus pais na vida inteira e ter essa oportunidade de realmente me virar e uma liberdade também diferente. Ah, isso é completamente desconhecida. Eu podia andar de pijama, ninguém ligava. O Tom, você tem assistido o Big Brother? Bastante. Bastante? Bastante. E o que você tem achado? O que você pode falar a respeito? Eu acho que o Big Brother, eu não era um... Eu não tinha a percepção do que era o Big Brother anteriores. E agora, estando dentro de casa, mais confinado, passei a assistir por causa da Patrícia, da Maria e tal. Então, assim, coincidentemente, a gente começa a fazer uma correlação do que está acontecendo lá na casa do BBB com as nossas casas. E existe uma identidade muito grande. A gente começa a ter uma percepção de que o que eles estão vivendo lá confinados é também problema nosso de estarmos agora nesse confinamento. Então, é muito parecido o que acontece lá na casa do BBB com a nossa casa. Por exemplo, prova do líder. Prova do líder. É aquele momento que quem fala mais alto, quem faz a estratégia melhor, manda na casa. trazendo isso para dentro da casa da gente. Pode ser o homem, pode ser a mulher. Então, vai que a mulher naquele dia é a líder. Você não vai sair. Você fica dentro de casa. E a mamãe permanece aqui também com a gente. Você está ouvindo, Rodolfo. Porque, no dia que aparecer um macho para tirar a mamãe daqui de casa, retire-se e você está incomodado. E aí, ela é a líder naquele momento. Não é? E aí, o marido diz assim, pois eu não fico aqui. Eu vou sair. Aí ela diz, tu vai para onde? É mesmo, né? Aí ele volta. Então, não tem saída. Essa é a prova do líder. Não tem paredão lá. Não tem paredão. Paredão. Aí vem a impossibilidade da convivência, que é o que a gente vê no BBB. Não é, Xande? Essa é o Jean Giovanni. É verdade. O Sacha, o pessoal, a coisa da convivência, você imagina ficar dentro de casa o tempo todo aqueles casais que tinham por costume ele passar os sete dias da semana indo para a bazinha, para futebol, não é? Ela também jantando de segunda a sexta com as amigas, ter que conviver dentro de casa, esses dois. Meu Deus do céu, tem gente que está fazendo, a gente ciclovia dentro de casa para desviar um do outro, entendeu? Para não se encontrar. Já deu para assimilar, por exemplo, algum personagem do BBB que você já está imitando, tipo o Gil, por exemplo? É, de repente, é fácil, porque o Gil, ele fala aqueles otaque nordestino, não é? A bicha revoltada, três palminhas, minha filha, é que o negócio não está muito bom, porque sozinho, mena, assim, ó, assim. Rodolfo, já? Rodolfo é de Goiânia? É de Goiânia. Ah, é porque é o Rodolfo. Mineiro falando mesmo, né? É muito parecido o sotaque dele, é doido. Alô, Goianésia! Alô, João Gabriel! Alô, Goiânia! Rapaz, já virei noites e noites assistindo festa de BBB esperando tocar uma moda mínima. Eu acho que é uma edição que tem feito muito sucesso devido também a esse processo de confinamento e que, né, que vença o melhor. Eu torço pela Ju, pelo Fiuk e pelo Gilberto. Eu torço para esses três ganharem, né? Enquanto eles estão lá disputando um milhão e meio de reais, nós estamos aqui fora na luta para nos livrarmos desse um milhão de vírus que está por aí. É verdade. É isso. É verdade. Todo mundo está sabendo que esse vírus, essa pandemia, fez com que os casais tivessem que adotar, às vezes, assim, um jeito de comportar, né, de se comportar um com o outro. algumas pessoas até devem ter publicado algumas cartilhas, assim, como é que vocês fizeram? A convivência continuou como sempre foi ou teve que estabelecer algumas brigas a fazer? Ah, a gente vai brigar, mas a gente vai ficar de bem logo. Não dá para brigar porque está dentro de casa. Pois é, mas às vezes não tem jeito, né? Como o Tom falou, aí é horrível o clima se brigar. Mas olha, Sérgio, a gente até falou disso outro dia, assim, a minha vida sempre foi muito, foi um pouco ausente, né? Viajando muito, estava sempre distante. Às vezes, ele estava viajando para o lado, para a hora. E a Sasha, como a Sasha falou, a gente acabou aproveitando, usando esse confinamento, essa pandemia, para ficar mais em família mesmo. Também aproveitamos esse ano, né, vou voltar em casa, teve o lançamento da Camille no meio da música, e ela já pensava nisso há bastante tempo. Ela está estudando aqui produção musical nos Estados Unidos. E aí lançou a primeira, segunda música e aproveitamos também para gravar já as próximas músicas, os próximos clipes. Então, estamos trabalhando. Hoje, ela está de produtora nossa, ela que ajudou aqui a arrumar tudo. Mas durante essa pandemia, a gente está de produtores da filha, viu? Sim, ela também está seguindo uma carreira aí, né, começando. E tem um DNA bom aí. Tem um super bom DNA aí. É o bichinho. Ela está toda feliz. Muito bem. A Páscoa está chegando e olha que delícia que eu recebi aqui diretamente do Caldeirão. essa chocolomba deliciosa da Balduco. Ela tem a mesma massa fofinha do panetone, do chocotone, feita com fermentação natural e com muito, mas muito carinho. E a Balduco convidou todo mundo para uma reflexão. Que fatia nós somos na nossa família? Cada fatia da família é única. E é por isso que a gente se completa de um jeito tão especial. Eu sou aquela fatia que tem fome de cultura. Olha a minha aqui, bem grande. Olha quanto chocolate tem no recheio e na cobertura. Já sabe, na Páscoa, compartilhe a chocolomba com a sua família. Valeu demais, Balduco. Eu adorei. Balduco é um sentimento chamado família. Vamos ouvir mais uma de vocês? Vamos lá. De uma cachaça boa não abro mão Comigo briga tem que ser no braço Só ouvir dessas ordens do coração Tudo que vem na cabeça eu faço Já botei cavalo bravo Conquistei muitas mulheres Dei a volta pelo mundo Acreditem se quiserem Pra chegar onde cheguei Abri mão da vaidade E passar o que passei Tenho que ter força de vontade Não me arrependo do que fiz Faria tudo de novo Pra chegar até aqui Só me cantar Para o meu povo Vamos dar as mãos Um, dois, três Que errar o passo Perde a vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Que errar o passo Perde a vez Quero ouvir todos cantando E quem desafina Perde outra vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Que errar o passo Perde a vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Que errar o passo Perde a vez Quero ouvir todos cantando E quem desafina de outra vez Joga inteiro De uma cachaça boa não abre mão Comigo o bica tem que ser no braço Chove nessas ordens do coração Tudo que vem lá É o próximo plástico Já o peito machucar Vai entrar de surpresa E a gente faz aniversário hoje também Surpresa pra ságio Pra chegar onde cheguei Abre mão da vaidade E passar o que passei Tem que ter força de vontade Não me arrependo tanto que fiz Faria tudo de novo Pra chegar até aqui Sorri e cantar para o meu povo Vamos dar as mãos Um, dois, três Que raro passo perde a vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Que raro passo perde a vez Quero ouvir todos cantando E quem desafina Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Um, dois, três Que raro passo perde a vez Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Um, dois, três Que raro passo perde a vez Quero ouvir todos cantando Quero ouvir todos cantando E quem desafina De outra vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Que raro passo perde a vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Que raro passo perde a vez Quero ouvir todos cantando E quem desafina De outra vez É altas horas Alô, Serginho É, Jean Giovanni Pessoal, fazendo aqui um adentro Sertanejo dançando nunca deu muito certo Daniel também, né? Lembra? Também Daniel quando ia cantar Abria as pernas Como é que dançava? Como era aquela música dele Que ele dançava? Como é que é? Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Tava mais pra uma rã Então tava sério Eu sou mais o Xande Eu sou mais o Xande mesmo dançando O Xande é melhor E aliás, quem começou Quem começou a coisa da dança assim Que o Xande depois me falou particularmente Influenciado pelo Caetano Foi o Caetano que começou Quando o Caetano começou Aquele negócio dele de cantar Ah, que bom você chegou Bem-vindo a Salvador Coração do Brasil Do Brasil Aí o Xande influenciado foi nessa Aí foi Aí foi Eu gostaria que você Usando a memória e o arquivo nosso Pedisse um momento de você no Altas Horas E a Carla também Pronto Então eu vou fazer o seguinte Eu vou aproveitar Que o Dudu tá aí Mandei meu cavalo chorando É, eu vou falar De uma personalidade Que pra mim foi uma honra encontrar No Altas Horas Que é a nossa querida Amada rainha e saudosa Bete Carvalho Ah, isso aí Você deu a gente a missão De tocar pra Bete Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Gente Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Valeu, Altas Horas E você, Carla Ai, Ferginho Foram tantos momentos lindos aí, né Mas Teve um que você cantou E eu tava dançando aí No Altas Horas Foi no Dia das Mães Dia das Mães Não foi? Foi Você tava de vermelho Exato O negócio é o seguinte, gente A gente vai relembrar aqui Matar a Saudade Só que eu quero todo mundo de pé Pra sambar com a gente Vum bom Então vem Eu disse Vem 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 Olha a mão Vem 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 Eu vou agradecer a participação de vocês dois aqui, viu? Ah, obrigado No Altas Horas Agradecer muito Ó, a próxima é estar aqui, não é ficar em casa aí Com certeza Eu garanto que vocês estão de bermuda aí, estão... Então... Eu tô, eu tô É, então Garantia isso Vem pra cá Pra se produz... Aí, ó Olha aí E o Xande? Deixa eu ver você, Xande Não, eu tô de bermuda, cara É, então... Pode vir assim aqui também, mas... É, mas eu tô de bom Foi tão bom Foi tão bom Obrigado, viu? Boa sorte, saúde pra vocês aí E a próxima aqui, viu? Aqui no palco, por favor Com certeza, Serginho Um beijo pra todos Serginho Deus abençoe Deixar um beijo, né? Pra turma toda que tá aí também, tá aqui hoje com a gente, né? Todos são queridos amigos, né? O Tom, que a gente tem a história lá de trás Em Guarajuba, né, Tom? É verdade Saudade, irmão A Sasha que a gente... A Sasha Eu queria falar também A Sasha Que a gente viu pequena Pequenininha, gente E esse casal lindo, o João Eu sigo vocês dois Toda a família, né? Nós amamos a mão de vocês E eu amo-nos muito pela vida de vocês, viu? Obrigada Obrigada Dudu é um irmão querido A gente tem aí várias histórias Das nossas andanças de carreira Saudade, saudade, meu papado Qual cara dessa é o Rogério? Oba, a gente vai se ver Pra gente fazer um samba bom E hoje, Giovanni A gente ficou A gente era da mesma casa Há tanto tempo, literalmente Verdade Um beijo pra vocês Bom reencontrar todos vocês, tá? Bom ver vocês também Um grande beijo Um beijo logo Que a gente possa se ver E a galera do nosso Brasilzão Cheiro E respeita E respeita o Dindo, viu? Obrigado É isso mesmo Bem sadido Vamos terminar esse bloco E a banda vai tocar agora A vinheta do programa Então A vinheta Primeiro a banda Depois a vinheta A vinheta da vinheta Vamos lá A vinheta do programa Será só imaginar Voltando aqui ao Altas Horas Hoje Renato Russo ia completar 61 anos Nossa homenagem a ele Altas Horas hoje com tantos convidados aqui Será que vamos conseguir vencer Ótimo, muito bom, muito bem É dia 27 de março Tem alguém que faz aniversário aqui dia 27 de março Você conhece alguém que faz aniversário hoje? Minha loira Minha mãe Sua mãe faz aniversário hoje? Sim Ai, que genial Podia estar aqui, né? Podia, podia Mas está no caso Vocês podiam levantar um pouquinho E ficar aqui assim? Eu quero mostrar uma coisa para vocês Os dois aqui Alô, quem faz aniversário? Entra aí, minha gente Mentira Mentira Ah, a Xuxa faz aniversário que ganha presente na frase Mãe Você não me falou Eu estou falando para você Olha a roupa que eu estou Olha a roupa que eu estou Olha a minha camisa Estou de macacão E olha aqui Dora Alice Dora Alice? É, ela é adotada e ela só fica nessa posição E ela faz charme para todo mundo Oi, Xuxa Boa noite Oi, mãe Te amo Oi, Terzinho Oi, meu amor Meu amor Te amo Meu presente de todos os aniversários De Natal De Ano Novo De tudo Da vida Eu me lembro que a primeira vez Você me convidou para um aniversário teu Lá nos anos 90 Eu fui tremendo para a sua casa Assim, de alegria E hoje estamos completando mais um aniversário Ô, Xuxa Você, olhando para frente, para trás e para o lado Que reflexão você faz no dia do teu aniversário? Olha, Certinho Eu nunca fui chegada a aniversário Nunca fui chegada a datas A casamento, aniversário A comemorações Assim, tipo Até Natal Que as pessoas gostam muito Minha mãe sempre gostou muito de Natal Porque eu acho, assim Ter a obrigação de você comemorar Ou falar Feliz aniversário Só no dia que você nasceu Ou Feliz Natal Só no Natal Eu acho uma coisa meio esquisita Eu gosto de olhar para frente e para trás Com todos os anos que eu aprendi Que eu vivi Que eu passei Na minha opinião Eu tenho um divisor de águas Antes da Sasha nascer E depois da Sasha nascer Esse sim é uma data Que eu não quero esquecer nunca Não são os aniversários E sim É o que eu me transformei O que eu virei O que eu sou hoje Depois que a Sasha nasceu Eu antes eu era uma pessoa Que estava meio que Deixa a vida me levar, sabe? Deixa, vai indo Vai seguindo Eu hoje não Eu quero ser uma pessoa melhor para ela Eu penso muito O que eu vou fazer O que eu vou falar Para não decepcioná-la Eu penso muito Em ser um ser humano melhor Porque eu sou mãe Antes de qualquer coisa Eu me considero mãe Mais do que Do que uma apresentadora Do que uma filha Do que uma artista Do que tudo, entendeu? Sempre as pessoas me perguntam Quando eu faço aniversário O que você deseja O meu maior desejo Se um dia um gênio Me aparecesse na frente Faça três pedidos Acho que um pedido Seria saúde para o mundo Obviamente para a minha filha Que faz parte do meu mundo Mas o meu maior desejo Seria vê-la feliz Para sempre E o terceiro desejo É que os meus netos Tenham muito orgulho Que os meus netos Tenham muito orgulho Dela E ela também dos netos Como eu tenho dela Porque eu tenho muito orgulho dela Ela como um ser humano Como pessoa Uma pessoa tímida Linda, perfeita Talentosa Eu babo demais por ela Toda hora eu falo Sasha, você é meu orgulho Você é meu orgulho E eu tenho muito orgulho De ter a Sasha Nessa vida como filha Porque eu acho Que eu devo ter sido Filha dela em outras vidas Eu devo ter sido Mãe dela em outras vidas Também Porque esse amor Não pode ser só de uma vida Eu a amo assim demais Então se você me perguntar Ai, teus aniversários Antes, agora Depois Eu só consigo ver Que eu tenho o maior presente Do mundo Que é a Sasha Falo isso de boca cheia Não é Não aumento Ela sabe disso Quanto eu a amo Quanto eu penso nela Trabalho por ela Penso nela Acordo pensando nela E o meu desejo É só vê-la feliz Se ela tá feliz Eu tô bem Então Pro meu aniversário Que é hoje Pra eu estar feliz Eu preciso ver esse sorriso Aí, sabe Eu preciso vê-la feliz sempre Porque daí eu tô bem Já, já tô aí Eu te amo muito Eu te amo muito Eu tô com muita dói de você Não tava preparada pra isso Não teria colocado rir Mãe, você que é meu orgulho Eu que penso assim Não é vice-versa Eu te amo demais Não, mas você sabe Você sabe o quanto eu penso E é engraçado que as pessoas Às vezes falam assim pra mim Tipo Como é que é a relação sua Com a sua filha Às vezes ela é minha mãe Às vezes eu sou filha dela Às vezes eu quero ser mãe Eu quero ser amiga A gente tem uma relação Muito diferente De muitas amigas dela Que eu vejo com suas mães Mas acima de tudo A minha relação com ela É de muito amor Muito, muito amor Muito amor Muita parceria Não tem um dia que a gente não fale Bom dia Te amo Boa noite Te amo Não tem um dia Se por acaso Por causa que a gente tá vivo Pra morrer O dia que eu morrer O dia que eu não estiver mais aqui Eu acho que ela deve ter falado Todas as dias Que ela me amava E eu pra ela Então a gente não vai dizer Tipo Ai, será que eu deveria ter falado mais? Não tem como A gente fala isso sempre Sempre E uma das coisas Que eu mais gosto nessa vida É poder sentir o cheirinho dela Dormir agarrada com ela E logo, logo Uma das coisas Que eu mais vou gostar Vai ser o cheirinho Que vai vir dela Que vai ser os netos Que eu não tô forçando a barra não Tá, sabe? Olha a pressão Tem uma certa pressão aqui nesse momento Não, é o tempo É com frequência Ah, é frequência É com frequência isso Não, não tô forçando a barra não Eu tô esperando Mas é que eu tô esperando Já faz muito tempo já Como assim, mãe? Eu tenho 22 anos Calma Não, eu esperei demais Não, eu esperei demais ela vir na minha vida Agora eu tô esperando demais vir a vida Que vai vir dela Eu tô esperando Tô esperando Imagina como é que eu não vou Vou amar demais a conta Eu tô doida da vida pra ver Como é que vai ser E eu tenho certeza que ela vai me entender mais, sabe? Ela era pequenininha Eu falava assim Sasha, você é o amor da minha vida Você é meu chão Você é meu tudo Ela dizia Calma, mãe Que pressão Eu sou uma criança Mas ela vai ver Quando ela tiver Um pequenininho Que ela vai me dar mais de um, né, Sá? Aí quando ela me dar mais de um Aí ela vai ver assim Cara, vai ser uma coisa de louco Pra você ver Sasha Oi Agora você olhando O momento que você nasceu Que era um momento Que a sua mãe Compartilhava as coisas Sim Não é? Compartilhou Ah, minha filha vai nascer Teve orgulho E vontade de compartilhar Você compartilharia Do mesmo jeito hoje, Xuxa? Então, Serginho Foi até bom você falar isso Eu acho que eu não Eu não deveria ter deixado Tanta exposição Mas depois de um momento Eu me fechei por completo Quando eu comecei a A responder por mim E pela Sasha Comecei a protegê-la Eu acho que Depois de um tempinho Ela falou Mãe, eu quero aparecer Eu quero estar no XFDB Nossa buzina Vamos tocar A toda hora Em qualquer lugar Eu quero fazer um filme Que foi o Feirinha Eu tenho um pai E eu fiz absolutamente tudo Para que ela fizesse O que ela queria Sempre foi assim As pessoas me criticam muito Porque eu raramente Disse não para a Sasha Muito pouco na vida dela E sempre fiz questão De mimá-la realmente De fazer tudo para ela E não errei Porque hoje Ela valoriza tudo O que eu fiz por ela Ela valoriza todos os sims E não Que eu dei para ela Não estou dizendo Que isso tem que ser Uma regra Que todo mundo tem que fazer Deu certo com a minha filha Com a Sasha Eu não sei se eu faria Tanto Deixaria tanto Por exemplo O aniversário dela De um ano Foi um mega evento O Tom estava lá Né Tom? Estava sim Dudu eu acho que também estava O Dudu eu acho que também estava A Carlinha e o Xande Também estavam Na festa de aniversário De um ano dela Montei uma lanchonete Dentro de casa Fiz umas loucuras Assim Filmei Não sei se Se eu acho certo Tudo isso Era uma maneira De eu querer mostrar Para todo mundo Toda hora O meu amor Pela Sasha Eu acho que Essa exposição Não precisa Sabe Você não precisa dizer Eu te amo Dessa maneira Hoje em dia Se a Sasha Viesse a fazer Obviamente Eu vou respeitar A vontade dela Que ela vier a fazer Mas eu ia dar um toque Tipo Menos Menos Porque hoje Também está muito mais perigoso A internet Tem uma força Muito grande Qualquer coisa que a gente faça Já está na internet A gente querendo ou não Imagina Se ela não quiser Igual vai estar Então eu acho que Proteger seria A melhor coisa Hoje Nesse momento E com a cabeça Que eu tenho Mais ainda Eu não deixaria Que algumas pessoas Tivessem feito o que fez Não deixaria Que algumas coisas Tivessem acontecido Eu já teria dado Um gritinho Meus petis Que eu dei Quando a Sasha Estava com acho Uns três anos Três anos e meio Eu já falei Chega Parou Acabou Agora É graças a ela Que enfim Você deixou claro Criança não deve apanhar Que você escreveu Livros para a criança Eu acho que ela tem Não só esse amor Que você tem individual Que é maravilhoso Mas você espalha Esse amor Através de Atitudes Não é? E leitura também Para as crianças Né Xux? Isso mesmo Serginho Aliás Serginho Estou com muita saudade de você Viu? E vice-versa Deixa eu te falar Eu acho que essa coisa Como a Lei Menino Bernardo Que demorou quase nove anos Eles me convidaram Para que eu estivesse à frente Para sair Quando saiu A Sasha já era um pouco grande As pessoas me perguntam muito Mas como você educou ela? Eu eduquei conversando muito com ela É demais Se eu gritei assim Falei alto Acho que foram pouquíssimas Às vezes da minha vida Eu tenho um relacionamento com ela Assim muito de conversa As pessoas falam Você fala demais Mas eu acho que Educar uma criança À base de ignorância À base de tapa À base de socos Pontapés Ou castigos Violência verbal Ou física É completamente errado É completamente errado Isso pra mim É inadmissível E os meus livros Eu tento passar Que foi agora Esses quatro livros Que eu fiz aí Ai que orgulho Maravilhoso A Sasha vai fazer A Sasha vai fazer uma coisa pra mim Né Sasha Não vai deixar de fazer Que eu vou vou a passarinha Onde eu tô pedindo Pra que ela ilustre Faça a ilustração Que é a história Da neta Com sua avó Da sua avó Com sua neta Que obviamente É a história Muito espelhada Em cima da minha mãe E da Sasha Sempre tento botar Pras pessoas Tanto pras mães Que eu acho que Cada um tem que educar Seu filho da maneira Que você quiser Mas acima de tudo Usar muito amor Violência nunca Seja verbal Física Eu vejo muita gente falando Mas eu apanhei E sou quem eu sou Tudo bem A gente muda Tem gente que fala Que ainda é grato Que fala Eu apanhei Eu sou grata Porque eu apanhei Porque eu aprendi isso Cara Tem outras formas de educar E hoje É provado por A mais B Por milhares de profissionais Não tem Não tem essa É Só que eu acho Que acima de tudo A pessoa tem que respeitar A individualidade A vida dessa criança Nunca levantar A lei também Que agora É contra a lei Então a lei também Respeitar a lei também Principalmente respeitar a lei Mas respeitar o ser humano Esse serzinho aí Que não pediu Para vir ao mundo Dessa maneira Não tem como dizer Que educar é fácil Sabe Claro que bater É o resultado mais rápido Mas se você Quer ser pai Se você quer ser mãe Você vai perder um tempinho Para conversar Para educar Porque violência Gera violência E educação Não rima com violência Não tem como Educação não rima Amor É uma forma de educar E é o único caminho Que tem Sabe Eu acho que a minha filha Vai fazer isso Os meus netos Vão fazer isso Os meus bisnetos Vão fazer isso E eu acho que hoje em dia A gente tem que ver Também assim A criança Com muito respeito Amor Eu não me arrependo nunca De não ter levantado Um dedo Para a minha filha Ela é um ser humano Assim Que respeita as pessoas Com seus cabelinhos brancos A sua história Ama criança Ama bicho Eu não me arrependo Nada 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 De ter ensinado a ela Que respeita o amor Em primeiro lugar Que lindo Muito bom Xuxa Que orgulho de você Mãe Eu te amo tanto Te amo Parabéns No dia do aniversário dela Ela fica só falando Do amor que sente pela filha A banda até preparou Uma coisinha aqui Com todo respeito Já que você não gosta De comemorar Vai comemorar Aqui ouvindo uma coisa Vamos lá Parabéns 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 Hoje é o seu dia Quem te ama feliz Parabéns Parabéns Cante novamente Que a gente pede fim Parabéns Carabéns Parabéns Meu carinho de sempre Então meu amor Eu tenho com você Uma relação de amizade Muito consistente Apesar da distância Que nos separa Com o tempo Mas o carinho é o mesmo Deus te abençoe Que no valor da sua existência Pela sua verdade Pela mulher madura E tão especial Que você se tornou Parabéns Deus te abençoe Te love Obrigada Obrigada Saudade de você também Das nossas conversas Muita Muita saudade Tomara que essa pandemia Acabe logo Não aguento mais Gente Sou muito carente O Tom sabe disso Tom como eu sou carente Vivia agarrada nele Verdade Faz muito tempo Que a gente não está junto Perto de quem a gente gosta Serginho Como se você soubesse Como eu tenho saudade De agarrar você Ô Dudu Oi Fala Chu Como é que você está Meu amor Como é que você está Me fala das suas meninas lindas Das suas meninas lindas Você sabe Serginho Serginho Você sabe que Quando as filhas nasceram Eu é que fui lá Fotografar tudo Porque o Dudu Não faz nada Ele desce a calma Ele não faz nada Sabe A bombom gritando Que nasceu o bebê Ele fazia a sua calma 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 Não dá tudo certo Aquele negócio todo E detalhe Que ela chegava do nada Lá em casa E Sasha pequenininha Aí teve um dia Que eu estou lá Queimando uma carne Não sei o que Coisa Daqui a pouco Ó Paulo Brandão O pessoal ligava E falava assim Estamos aqui na porta Vai como estamos aqui na porta Abri a porta Lá de sunga Chegava a Xuxa Cadê as crianças Não sei o que A gente está com saudade De poder estar Se vendo novamente Estar se abraçando Verdade E realmente Eu passei por um momento Complicadíssimo Com a minha mãe Que estava sem ver Minha mãe já há quase seis meses E fui ver minha mãe Entubada no hospital Na verdade Não foi Covid Foi uma outra coisa E nesses momentos A nossa sensibilidade Ela vem de uma forma Muito Muito forte E poxa Realmente A gente está torcendo Muito para isso Tudo passar Quero muito te rever Tachô Estou morrendo de saudade De você Eu também Eu também Eu também Muita gente Se eu soubesse Uma das coisas Que eu mais sinto falta Nessa vida É receber cheiro Abraço e carinho Para as pessoas Que eu gosto Que gostam de mim E eu sempre fui uma pessoa Muito de agarrar Sabe De tocar Eu estou desesperada Desesperada A Sasha sabe Eu falo para a Sasha Sasha você sai Mas volta logo Toma banho E ela já teve o Covid Graças a Deus Não foi uma coisa Muito grande Mas eu não tive Rapidinho Ela disse Você sai Não sai Lugares bizarros não É tipo Médico Dentista Ela vai com todo Cuidado do mundo E quando ela volta Para casa Eu falo Toma banho Porque eu já quero Agarrar ela Sabe Eu tenho mania De agarrar e cheirar E eu sou assim De ficar agarrando Cheirando Cara Que coisa Esse negócio da pandemia É o que mais Me dói É não poder abraçar E ser abraçada Eu não sei vocês Pelo amor de Deus Me fala Como é que vocês estão Conseguindo conviver E viver com isso Acho que não tem jeito Não tem cartilha Né Xuxa Legal Para a gente terminar Gostaria então Que a Sasha Deixasse claro Quando é que você Vai ter Uma filhinha Para dar Para a Xuxa Obrigada É o dia Hoje é o dia Mais importante Assim Uma das datas Que você pode Se declarar Impressão É essa Gente Mãe Vai demorar um pouquinho Né Vai demorar um pouquinho Vai demorar um pouquinho Então dá um parabéns Para a sua mãe Mãe Eu te amo muito Você é meu orgulho Eu tenho muito orgulho De ser sua filha Vendo você falar Sobre suas prioridades Seus valores Ver você amando Esse seu abraço Que você tanto fala É realmente o abraço Mais gostoso desse mundo Seu cheiro Seu beijo Seu carinho Com os outros Vendo você Amar É uma inspiração De verdade Seu coração É lindo demais Eu tenho tanto orgulho De ser sua filha Te amo É aplausos Xuxa Saúde pra você Saúde Pra você Amém Mas hoje é teu aniversário Saúde de presente Muita, muita saúde Você está a coisa mais linda Do mundo com esse macacão Obrigada E obrigado por entrar aqui De surpresa Obrigada Olha só gente O macacão foi desenhado Pela Sasha Muito bem Claro E é ecológico Grande beijo Grande beijo Minha linda Grande beijo Serginho Serginho Sinta-se beijado Virtualmente Beijos Beijos Muito obrigada Hoje é meu aniversário Você me deu mais um presente Que a tua energia boa Serginho O teu carinho Poder conversar com pessoas Que eu gosto Que estão aí perto Principalmente essa pessoa Que eu amo demais Que é a minha filha Obrigada por recebê-la assim Com esse carinho Que eu sei que Você tem por mim Tem por ela Só gratidão Porque você faz por mim E por ela Tá bom Imagina Obrigada Um grande beijo Aplausos para a Xuxa Minha gente A palma Te amo Te amo Te amo amor Muito bom Muito bom A gente tava conversando aqui O Tom também perdeu o pai Não é? Foi A gente tá falando da Covid E o Tom também teve Sim Devastadora Devastadora A pandemia Quero colocar aqui Dois aspectos importantes Que tem que ser falado Primeiro Essa relação Que a Xuxa Acaba de demonstrar Com a Sasha Eu acho que É o único bem Valioso Que a gente pode Concentrar as atenções Pra poder sustentar Essa barra É a família Então assim Nada pode Se infiltrar Nesse momento Que possa romper Esse elo de amor Dessa célula Que é a família É isso que tá Nos levando à frente É isso que está Nos mantendo De cabeça erguida Então assim Continuem sendo Esse elo Pai, filha, irmão Dentro de casa Se unindo Dando força Uns aos outros E foi assim que Eu senti Quando eu tive o Covid Foi a Patrícia A Maria O Ivens A Ivete Ali do meu lado Junto Orando junto De mãos dadas Dando força Literalmente um pro outro Então é muito mágica Essa energia da família Muito mágica E é preciso ser praticada Às vezes a gente se perde Muito no estresse Se perde no desequilíbrio No ódio Mas traga pra si Esse amor Gere em si Essa coisa da energia Da família Que ele tem um resultado Muito positivo Muito curador Família e a fé, né? A família e a fé Independente da religião De Deus, né, Edu? De Deus, lógico Cima de tudo Mas realmente A família e a fé É super importante Nesse momento Minha mãezinha Graças a Deus Se recuperou Não foi Covid Mas realmente A gente estava ali No hospital Na UTI Convivendo E também Vendo as pessoas O desespero Dos familiares Que tinham Seus entes queridos Lá internados Por Covid Realmente É um momento Que a gente Tem que repensar Muita coisa De tudo na humanidade Acho que A gente está vivendo Um momento De muita transformação Em tudo Nas relações humanas Nas relações comerciais Em tudo A gente está vivendo Uma transformação Muito grande Serginho Eu quero mandar Só um abraço Para o Paulo Gustavo Que nesse momento Ainda está Brigando aí Contra o Covid E também A todos Os irmãos Do Brasil E do mundo Que estão também Enfrentando essa batalha Que Deus possa ser generoso Nas suas recuperações E que eles voltem logo Para o nosso convívio É isso aí Isso mesmo Amém Queria Eu tive também O Covid também Nós tivemos Quero mandar um beijo Para minha esposa Ana Carolina Que falou que você é linda Saja Obrigada E dei muito trabalho Também né E a nossa solidariedade As pessoas que estão passando Por isso em casa É muito difícil Né Essas fases De gênero Pessoal que está hospitalizado Também né Eu acho que As famílias Sofrem muito né A gente está Mais juntos né E com muito mais medo Do que está em volta Da gente Então O que a gente precisa mesmo É confiar no No pai Em Deus Que ele que é O senhor de todas as coisas né E pedir para que Esse vendaval Passe logo né Esse Esse vendaval Que a gente está vivendo Ele pode passar Com algumas medidas Né Com certeza Que é o isolamento Que é a máscara Que é a higienização Que é a vacina Também Que tem que chegar Mais rápido Para todo mundo Tem que chegar É uma É um direito Que a gente tem E é uma exigência Que a gente faz Que a vacina Venha para todo mundo Eu pude já ser vacinado Eu pude ser vacinado Na cidade onde eu moro Foi antecipada A minha faixa de idade Em alguns dias Queria mostrar essa Eu vi você Essa foto Eu quero que Essa foto E feliz né E feliz por ser vacinado Sim Muito feliz Mas preocupado É muito lindo ver A alegria chega aqui Porque é algo que A gente está esperando Há tanto tempo Há tanto tempo Uma expectativa E ver que Tem gente próxima Da gente também Se vacinando É claro Que eu me sinto feliz E na foto eu estou Dá para ver um sorriso No olhar né Mas Eu estou de verdade Ainda muito preocupado E muito triste Eu acho que como Vocês em casa E vocês aqui Todo mundo já tem Uma história para contar De alguém do lado Ou própria Ou alguém do lado Ou pessoas que se infectaram Ou pessoas que morreram Então Essa foto Eu gostaria que Cada um Que está vendo Altas Horas hoje Possa ter essa foto Rapidamente Possa ter rapidamente Esse sorriso também Para que o Brasil Possa te livrar disso Então É com esse sentido Que eu estou mostrando Essa foto Vacina para todos Para todos E mais rápido Dudu Vamos ouvir Aqui Você pediu para cantar Um clássico do samba Isso mesmo E aí eu falei Vamos cantar um clássico do samba Da Alcione Que poxa A pessoa que a gente tem Carinho e respeito Muito grande E é muito bacana A gente poder ter essa oportunidade De estar tocando também Com esses grandes músicos Aqui que fazem parte da sua banda Eu queria muito estar aqui Com a minha rapaziada Aquela aglomeração O pessoal fazendo aquela bagunça Coisa e tal Vai ter tempo Mas em breve Se Deus quiser A gente vai estar junto aqui Com banda Com todo mundo Mandar um abraço A todos os meus músicos Mas é sempre um prazer Poder ser acompanhado Por grandes músicos E poder ter essa oportunidade De estar tocando um samba Mas tocando Com uma parada diferente Vamos com tudo Carimba a criança maestro Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem Aguentar Levar meu corpo Junto com o meu samba A baqueta de bamba Entrego a quem mereça usar Mas quando Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com o meu samba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar No meio do povo espiando A minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo o samba Deixo o samba está mais novo O meu pedido final 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 Antes de me despedir Deixo o samba está mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Morrer, 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 morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Mas quando Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem Olha, levar meu corpo Levar meu corpo Junto com o meu samba A baqueta de vaga Entre água Quem mereça usar No meio do povo espiando A minha escola Eu ando ganhando Tijuca, Mocidade, Vila Maní Mais um carnaval Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo o samba está mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Eu deixo o samba está mais novo O meu pedido final Vem pra ver, vem pra ver, vem pra ver Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba De samba, de samba, de samba pra gente sambar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Dutu Nobre! Muito obrigado! Muito obrigado por essa lembrança brincadão Essa interpretação do Alcione é tão boa, rapaz Que até pra gente cantar, assim, pra regravar Fazer qualquer coisa é difícil, né, cara? Mas, pô, foi muito bacana A samba tem uma essência Banda, vamos terminar esse bloco, por favor Muito bem! Ritio clássico Abajur, cor de carne Altas horas, volta já! Se você aceitar o desafio Volta aqui ao Altas Hora Nossa banda com Adriano Magu Suco Marcondes Cookies Sulavski Fernando Nunes As nossas cantoras Elis e Leilá E o nosso maestro Tiquinho Muito obrigado! Ô Tom, você, como eu havia dito antes Você é um incrível imitador de cantores também Fez o Caetano aqui e tal Qual você acha que você fica mais feliz Falando, ah, isso eu cheguei muito perto Cara, eu sempre coloco que eu faço uma imitação Com o meu traço Coloco a minha moldura Então, às vezes eu faço uma imitação de um cara O cara não tá parecido não Eu tô fazendo metade tom Com o meu traço pra mostrar a minha identidade Metade lá o cara Então, assim, Fagner, por exemplo Cantando, por exemplo Borbulhas de Amor? Borbulhas de Amor Então aqui a banda tem o Borbulhas de Amor Tem aí? Tem aí, mas tem Beleza, mentira que tu vai cantar essa Tem um coração Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tivera Esse coração Não aguenta ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Nem dera ser um peito Ai, ok Muito bom Betânia também Sabe alguma da Betânia, maestra? E brincar de viver? Alguma coisa assim? Então toca aí que eu vou aqui, vai Quem me chamou Quem vai querer voltar pro Serginho Redescobrir seu programa Vai vivenciar A alegria do seu sábado Aniversário 27 da SU Com a chá te apresente Os netinhos É isso aí Não Os netinhos não Ainda não, né? Não Não Fechando claro Os netinhos não Confundo isso não Eu queria falar assim um pouco Dessas missões que você fez Não é? Dessa Tua trajetória também Não é todo mundo que sabe Não é? O bem que você faz Então Eu não Saio expondo muito isso Porque eu acho que É mais o que você faz E não o que você coloca Na mídia, por exemplo Mas eu sei que muitas vezes Falando e divulgando o nome Me ajuda muito E a gente tem feito isso bastante A minha mãe tem feito isso De uma forma tão linda Todos os livros que ela está escrevendo Vai pra Na verdade 50% vai pra DNC 50% pros santuários dos animais Eu cresci Eu cresci vendo a minha mãe cuidando de crianças Cresci vendo a minha mãe Com esse amor muito grande Pra crianças e idosos Enfim Então eu ia na fundação mais jovem com a minha avó Minha avó era professora de arte Então Eu ia lá De fralda ainda Pintava Minha avó adorava pintar com a mão Inclusive minha avó que Me colocou no caminho da arte Sou eternamente grata a ela É isso Então isso sempre teve em mim Aí surgiu uma oportunidade Que tinha um grupo de amigos meus Que estavam indo pra Angola O João era uma das pessoas Que estavam indo Inclusive A gente se conheceu melhor Realmente viramos muito amigos Nessa viagem E aí a gente foi pra Angola E ficamos em Luanda E Bé E eu me lembro que O João ele canta Tinha mais gente Tinha mais pessoas que cantavam Outros tocavam instrumentos O que eu sabia fazer era pintar Né? Desenhar e tal E eu levei muita tinta Porque eu sei que criança Eu sei que criança gosta de brincar com tinta Depois disso eu voltei algumas vezes Que eu continuei Esse projeto de arte com eles ali Que era uma forma de se expressar Através da arte E... Nossa Eu sou muito Mas muito 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 talentosa Isso foi na UDNC Que é em Bé E a outra de Luanda Foi a Baluarte E assim Foi uma das melhores Experiências da minha vida A gente vai achando Que a gente vai dar amor E a gente é constrangido Na quantidade de amor E eles que dão aula na gente Sabe? Parabéns Muito lindo Obrigada Parabéns Ô Dudu Você usa teu nome Só que no diminutivo Não é? Você pensou em ter outro nome artístico Assim antes ou não? Era Dudu Cavaco Né? Quando eu comecei Garoto jovem Já comecei a tocar Cavaco com 5 anos de idade Né? Com 10 anos Eu já trabalhava com música Já recebia direito autoral Tive meu primeiro samba enredo Cantado na Marquês de Sapucaí Com 10 anos Ah é? Qual foi? Pega aí o Cavaco Já que é o Dudu do Cavaco Era Só um trechinho, por favor Era um samba que falava Da turma da Mônica, cara Era E a gente fez Eu e o Beto sem braço Esse aqui é o Dudu do Cavaco Foi ele que fez o samba da escola Leva aí Dudu pra gente Na brincadeira Sou criança Sou Brasil Sou a pátria brasileira Samba onde eu vou Na brincadeira Sou criança Sou Brasil Sou a pátria brasileira Samba onde eu vou Na brincadeira Sou criança Sou Brasil Sou a pátria brasileira Nesse mundo A gente pegava no segundo A gente falava da Mônica Falava da turma da Mônica Coisa e tal Era uma parada que era Assim, muito bacana Ele naquela época Era Dudu do Cavaco Só que essa família do Cavaco É um pouco grande E aí depois virou Nobre Porque eu sou João Eduardo de Sales Nobre, né? E aí acabou Sem ser nobre Mesmo se não tivesse sobrenome Boa sorte Obrigado, querido Poxa E aí, ó Agora você pode ouvir grátis Dezenas de podcasts No Globoplay E um deles é o Atenção Passageiros Vitor Souza Ele traz curiosidades Sobre o mundo da aviação E recebe convidados Super especiais Sempre Para uma conversa Descomplicada Sobre o assunto Um podcast Para quem ama voar Ou para aquelas pessoas Que tem o maior medo Então bora lá Acesse o aplicativo Do Globoplay E ouça grátis Os nossos podcasts Vamos ouvir vocês Por favor Vamos lá Vamos lá A gente vai cantar Uma música agora Que na verdade Foi uma das músicas Mais tocadas em lives Por todos os artistas Que é do Jean Giovanni Simone Simari Mária Maraíza Jorge Matheus Gustavo Lima Luan Santana Também Parabéns pra você Convite de casamento Ah, essa é linda Essa eu amo É bom, hein É bom, hein A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo mesmo o céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregavam uma paixão E eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho Todo mundo, ó O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela Do pensamento Eu ia dizer Que estava apaixonado Recebi o convite Do seu casamento Com letras douradas Do papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado No verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você Obrigado, banda Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela Do pensamento Eu ia dizer Que estava apaixonado Recebi o convite Do seu casamento Com letras douradas Com letras douradas Do papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho Rabiscado No verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar Ela do pensamento Eu ia dizer Que estava apaixonado Recebi o convite Do seu casamento Com letras douradas Do papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho Rabiscado No verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você Gai Giovanni Gai Giovanni Gai Giovanni Gio Clássico As horas A voz dele é maravilhosa O tempo passou Fiquei calado Não deu pra tirar Do pensamento Vinha dizer Qual momento Eu acho lindo demais, cara Eu acho lindo isso Essa história aconteceu Essa história É a história do Nino É que ele viveu Apaixonado por uma menina E ele recebeu O convite de casamento Dela mesmo Só o convite de casamento Estava escrito assim Um pouco mais extenso Meu amor Eu estou casando Mas o grande amor Da minha vida Ainda é você Aí é difícil Mas de novo Parabéns pela banda As meninas cantam demais Também Os músicos também Parabéns Obrigado, gente E a nossa banda Que está em casa também Vocês são muito apaixonados Toda vez que eu consigo ver Alguma coisa de vocês É com muito amor Com muita paixão E é mesmo assim No dia a dia Vocês falam Quantas vezes no dia Porque você também Teve esse momento Que você teve que se recolher Como todos nós Junto a família E tal E cresce uma certa saudade Então Antes de qualquer coisa acontecer A gente se tornou melhor amigo A gente conversava direto Vocês se conheceram em que situação? A gente se conheceu no Rio Através de uma amiga nossa A Bruna Que já era amiga do João Aí depois a gente foi se conhecer melhor Mesmo na Angola Nessa viagem Depois de Angola A gente continuou conversando Só como amigo E chegou um momento Que eu falei Cara, eu estou confundindo as coisas E ele pensando a mesma coisa Enfim E esse dia Foi um dia Foi Alguém manifestou Alguém deve ter dado o primeiro passo E eu nunca tinha visto ele gaguejar antes Na minha vida Porque quando ele fala Ele fala muito bem Eu já falo muito tipo Eu dou uma gaguejada aqui e ali Me perco nos meus pensamentos Ele não Ele fala muito bem E foi a primeira vez Que eu vi ele assim Em círculos falando e tal Tipo, a gente só começou a namorar Realmente depois Foi em fevereiro Durante a pandemia A gente teve a oportunidade De ficar junto Porque Antes de realmente Declarar a pandemia Ele tinha vindo pro Rio Pra passar um final de semana Com a minha família Pra conhecer minha mãe melhor E tal E aí Tudo fechou Enfim Ele acabou ficando um tempo a mais Lá em casa E foi muito bom Depois eu também fui pra São João Que a família dele é de São João da Boa Vista E eu conheci os pais dele melhor também Que eu já conhecia Mas muito pouco E sobre o nosso relacionamento A gente é muito, muito amigo Muito Não tem essa Não falta assunto É brincadeira o tempo todo Ele me zoou, eu zoou ele É realmente algo muito leve Bom, que bom Logo vem o netinho Porque alguém tá pedindo Não, calma Vocês vão criar um fake news Que eu tô falando que já tem vários fake news Sempre tem fake news Eu falei só um desejo Sim, mas eu tô falando que daqui a pouco Você vai gerar alguma coisa Você vai gerar alguma coisa Vai ter alguma coisa Acabou o programa Sasha Então vou botar um pouco mais assim Vamos falar, gente Não, tá tudo Muito bom Bom, então por favor Vamos terminar o bloco Ser um peixe Para em seu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe para enfeitar, decorar sua cintura Fazer suetas de amor à luz da lua Altas horas, volta já Criar essa loucura dentro de ti Criar essa loucura dentro de ti Criar essa loucura dentro de ti Voltando aqui a altas horas Passar a chan, 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 chan e no doutor E a plateia de hoje, muito bom Criar essa loucura dentro de ti Criar essa loucura dentro de ti Muito bem, muito obrigado Bom, eu vou pedir para o Dudu Nobre cantar Ele vai cantar a música e já cantou aqui Você lembra disso ou não? Lembro Então, a gente vai aproveitar, relembrar e homenagear a falta que o Chorão faz Faz Não é? Estou pensando nele essa semana Dia 9 de abril ele iria completar 51 anos Está saindo documentário, né? São documentários Sim O Chorão muito bacana Muito, muito O Chorão era um grande... Foi um grande amigo, assim, que eu fiz dentro da música É um cara que faz uma falta A gente sente uma saudade muito grande Isso mesmo E a gente aqui sabe Vamos relembrar esse momento Chorão aqui no Altas Horas com o Dudu Meu parceiro, meu amigo, camarada Chorão do Charlie Brown Jones Chorão! É, Chorão! O primeiro programa de televisão que eu fiz foi com esse cara aqui Esse cara me dá uma força há muito tempo Isso, vocês é que merecem Meu nome é Chorão, eu sou dia de frente Mais que esse do mundo Quora hora de skate É bem assim que eu sou O maloqueiro que virou Seu castelo de areia O vento levou Vencendo a vida não é fácil No mundo decadeste Um milhão de recalcado Pra puxar o seu tapete Do jeito que eu vim É do jeito que eu vou É como vivo Como ando Como penso Como sou! Gosto que me vosco Gosto que me vosco Num cabo de ensaia Quero carinho Quero capulento Esse teu deporte me tiro cedo Vem me dar um chameu Se você quiser Se eu rebeldeixo vai no caso sério Escolta o mistério Corrou de merda Mas não sei pro talzinho Vai logo um chapinho Pra me maltratar Não faz assim Não posso até me apaixonar Faz assim que eu posso até me apaixonar Não faz assim que eu posso até me apaixonar Faz assim que eu posso até me apaixonar Aê! Vamos aplaudir minha gente! Chorão! Chorão! E Dudu Bela parceria aí Bela parceria A maior saudade É A maior saudade Muita saudade Muita saudade Então vamos ouvir você Vamos ouvir Vamos lá Caramba mais! Vamos com tudo! Em altas horas Vamos que vamos! Vamos que vamos! Muita saudade Não faz assim que eu posso até me apaixonar Faz assim que eu posso até me apaixonar Faz assim que eu posso até me apaixonar Não faz assim que eu posso até me apaixonar Vigindo um inocente Todo assaliente Me olhando diferente Cheguei a estremecer Meu Deus que adião Chamando minha atenção E o balaço do meu coração E quem me enlouquecer Mas questioneu Não vou pedir a rima Não vou fraquejar Guardando o jogo Tudo sabe assunto Eu sugo Pelo tempo bate Quando querendo me amar É! Não faz assim que eu posso até me apaixonar Faz assim que eu posso até me apaixonar Não faz assim que eu posso até me apaixonar Faz assim que eu posso até me apaixonar Pedaço de mal caminho Esse teu umbiguinho Me deixa em desalinho Juro que não vivo Já é do meu tia Põe numa saia de gostinho Só pra acabar comigo Sei o nome é que pode A nega do pagode Ela trabalha O corpo queimado de pé A tua tomara que cai A noite inteira da gataia Ela só com essa barba É! Não faz assim que eu posso até me apaixonar Não faz assim que eu posso até me apaixonar Não faz assim que eu posso até me apaixonar Não faz assim que eu posso até me apaixonar Faz assim que eu posso até me apaixonar Não faz assim que eu posso até me apaixonar Não faz assim que eu posso até me apaixonar Não faz assim que eu posso até me apaixonar Minha comadre Karina, meu compadre Dieter, dizer para a rapaziada que eu estou com um curso online de cavaquinho, estamos com quase 10 mil alunos já no meu curso online de cavaquinho, muito bacana, rapaziada, que quiser aprender cavaco e diversos projetos aí que a gente está... Porque durante a pandemia a gente teve que se reinventar, né? Eu peço aí aos governantes aí que, poxa, pensem bem nessa situação, fortaleçam aí. Os editais, acho que os editais de cultura têm sido super importantes para toda rapaziada que trabalha na rua, para toda rapaziada que trabalha com arte, por isso é super importante esses editais de cultura aí, vamos fortalecer as culturas locais e a cultura nacional de uma maneira geral, super importante. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho, sempre um prazer estar aqui com você. Muito obrigado por vir mais uma vez, viu, Dudu? Show de bola, vamos com tudo. Mais uma vez mesmo. Tom, muito obrigado, meu querido amigo, mais uma vez, viu? Obrigado. É sempre uma alegria muito grande estar aqui com você, é sempre um momento para mim muito valioso como artista, poder estar me apresentando, mostrando o meu lado mais sério, o meu lado mais brincalhão, né? É uma exposição que vai até o meu público, a grande audiência que você tem no Brasil e fora do Brasil. Então, assim, boas energias, um Deus poderoso de glória, eternizado em nossos corações, possa estar abençoando esse mundão de meu, desse próprio Deus que eu estou falando, assim, com muita, com muita, repito, com muita resiliência. Força, força. Obrigado, Serginho, mais uma vez. Beijo na sua família linda. Beijo na Patrícia Maria também, viu? Obrigado, meu irmão. Sácia, muito obrigado pela tua vinda aqui, viu? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado pelo convite, pelo cuidado. Foi muito legal você aceitar o convite vir aqui e compartilhar um pouco das coisas que você faz e que você pensa. Muito, muito obrigada, de verdade. Todo mundo de casa, todos aqui. Estou muito feliz mesmo. Obrigada, viu? Manda um parabéns aí. Parabéns por tudo, toda a sua equipe, por tudo que você fez pelo programa. Jan, Giovanni, obrigado, viu? Serginho, só. Obrigado mesmo. Está tramitando um projeto de lei lá em Brasília, que é o PERSI, que é a lei 5638, que visa beneficiar os músicos que estão, nesse momento, passando por uma dificuldade muito grande. E não só músicos, pessoal que monta palco, monta cenário. Nosso carinho. E dizer a eles que, com fé em Deus, a gente vai passar por isso e logo, logo volta. Obrigado de coração por você nos convidar mais uma vez. Quero que a gente seja cada vez mais sócio aqui do programa, para a gente voltar mais vezes. Obrigado, Tom. Obrigado, Dudu. Obrigado, Sacha. Um beijo para você. Um beijo para sua mãe, que é muito querida nossa também, não é, Giovanni? É verdade, Serginho. Obrigado pela oportunidade. Dia 10 de abril tem uma live muito especial do Jan e Giovanni. Se inscrevam no nosso canal, Jan e Giovanni Oficial, no YouTube, e vocês vão estar podendo ver um pouco mais. O Brasil inteiro, a nossa solidariedade também. Um beijo no seu coração. Parabéns pela sua produção, que é uma das melhores desse nosso país também. Obrigado, viu, minha gente? Plateia, muito obrigado. Vamos terminando o Altas Horas. Obrigado, banda. Ó, a gente começa o programa de máscara e termina o programa de máscara. Vocês que estão em casa, fiquem em casa. Continuem em casa, tá bom? Vamos nos proteger e pedir a vacina. Vamos terminar o programa, minha gente. E a gente terminou o Altas Horas. Obrigado a você que está aí em casa. Vê, meu amor, toma meu filho. Vou beijar, esmagar totalmente você. Semana que vem a gente volta. Um grande beijo, um grande beijo. A gente quer carinho e atenção. A gente quer calor no coração. A gente quer suar mais de prazer. A gente quer ter muita saúde. A gente quer viver a liberdade. A gente quer viver felicidade. É, a gente não tem cara de panaca. A gente não tem jeito de babaca. A gente não está com a luz exposta na janela pra passar a mão nela. É, a gente quer viver pelo direito. A gente quer viver todo o respeito. A gente quer viver uma nação. A gente quer ser um cidadão.